Música Sinto muito. É, seu Zé. Parece que minha sentia não tava boa, mas não arrisco do azeitão. Que safe fazer essa do buraco. Eu jogaria pelo raio e slideava no choke depois. A safe do buraco. Aquela fecha ali, pra aquele lado ali. Você prefere jogar do choke no high e depois slide lá? Dá pra fazer gatekeep, pegar kill pra caralho? Posso ver jogar no buraco. O cara quer jogar no buraco. Joga daqui de baixo, aqui embaixo da fonte agachada. Ninguém vê, ninguém vê. Aham, confia, confia. Não tem sear no jogo, não. Às vezes não. Vamos pegar a posição aqui já. Melhor. O bombouzinho. Essa aqui da frente tem? Nessa não sei. Pera aí que não. Você não picou ainda? Não ganhou. Uma mira. Ah. Um acelerador aqui. Luta atrás da casa aqui, velho. Cara, eu escupi isso aqui fora tempo todo. Eu tinha matado aquele cara. Colar 5, Cochrane na estação. Dá uma olhada agora. Vamos para o burn. Só o arrasto vai estar voltado. Travesse por cima já, travesse por cima já. Tem que conseguir ver. A gente pegou a ponta. Pra caralho que merda. Esse tem me dizem, mano. Outra gente, para de trollar, irmão. Pude que pariu. Esse tem me dizem. Ele avisou na hora que eu soube. Puta vida. Nossa, tu consegue aproveitar esse aí. Tô subindo aqui, tá? Tava avisando só para ele aqui. Eu tô indo contigo. Tem ninguém aqui não. Beleza. Cuidado aí. 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 Cuidado aí, um lá dentro. Na Neide. Foque, cobrado. Quebrado, quebrado. Na vida, vá. Da, vem, da, vem. Foque, um. Boa. Ali está vossa. Ali está vossa. A Neide lá dentro. Eu bem um também, tá? Finalizando ela. Down. Finalizei eu aqui lá dentro. Boa. Mano, dá para aproveitar, eu acho. Não? Não, 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 não. Não, não, não. A gente encurou. Tem garcilia. Beleza. Ah, a gente joga pelo... Não, 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 não. É bom, não, não, não. Bom, não, não, não. Não, 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 não. Passei. Passei. Não sei o que é isso que está rolando aí em cima. Tinha um cara por fora e eu otei para fechar o pixel e... Isso, tomei bala, não sei de quem. Aqui nas costas, aqui no Rio de Janeiro. Não é no EVE. Joga na frente, adianta eles. Joga na telha da casa, mano. É. Joga na telha da casa. Joga na telha daqui. Dá para adiantar eles e jogar na frente, pô. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Em cima? Tão a bateria. Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Horizon. Horizon quebrada na vida. Muito louco, muito louco. Guys, a gente vai jantar na frente e a gente vai dar gatekeep neles. Tô vendo, tô vendo. Comigo, Val. 37 armas, velho. Val quebrada. Val quebrada. Segura o high, segura o high, não desce. Tô dando high, tô dando high, tem creeper. Cuidado, cuidado. Onde eu tô não pega, onde eu tô tô de boa. Eu tenho macho na estrada aqui. O time do Tioco não puxa, eu acho. Eles são burros se eu puxar. Estão só virando. Estão se puxando, estão se puxando. Acho que agora é a gente jantar, velho. Tô com a fence. É, não vai ter que ir, não vai ter que ter opção. Aproveita essa bolha, avança, avança com a fence. Ah, eu quero que eu peguei duas balas. Minha seja muito short. Tô na posição mão, tô na posição mão. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. Gruda, gruda, gruda. Vem por cima aqui. Onde eu tô jogável, onde eu tô jogável, onde eu tô jogável. Onde eu tô jogável. Jogaram a finha. Mira, só mira a casa, mira a casa. Subindo. Taca trep, hein. Eu jogo em trep. Não, falta neo, falta neo. Sabe quanto que eu tô tirado. Sear, sear, sear. Tira down. Vamos tratar da ulti, vamos tratar da ulti. Oraz, 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 oraz aqui, oraz aqui. Foi, foi, lindo, lindo. Não tem como ele tá vivo lá ainda. Preciso trocar de arma. Acho que os caras da situação ali, né? Tá vindo, tá vindo. Não, Alex, esses caras aí não é bem, não. Só joga de boa. Só exatando o forro. Eles tão voltando, tão voltando. Adianta a face, porra, vambora. Trocando de arma, trocando de arma aqui. Pegar uma mente, 27 balas aqui são. Essa é a play que os caras jogam no redglitch do carro. Joguei muito safe aqui. O redglitch do carro é muito roubado pra eles. Boa, vai acertando, vai acertando. Vou pegar a trap e botando também. A bala é um time no show, certo? Dois. Mano, esse problema, a gente vai ter que dar time nisso, velho. Não, acho que não dá pra dar. Não, não dá, não dá, porque se for fightar, tem que fightar com a China. Não, não dá, não dá, acho que vai ter que voltar a back deles, velho. Não dá, não dá, se vai morrer. A gente vai se cercar, vem, 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 vem. Agora, 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 agora. Tô indo, velho. Eu já tomei tudo, velho, que eu podia. Tá puxado? Eu já fui, já fui. Tá bem, cara, muito vida, muito vida, muito vida, muito vida, velho. Tô passando. Tô na bateria. Rodando o bet, rodando o bet. Só você, velho, só você. Matei, só o time, só o time, só o time, só o time, só o time agora, só o time agora. Eu tenho eles pra segurar eles. Agora tem que mirar, porque eu tô muito na merda. Já dele, tá mostrando, tá mostrando. Tô chegando. Pra passar uma bola aqui. Deveu bastante ali. Tá bom. Eles já usaram o ult. Nossa, quebrou o ser. Boa. Não vou voltar, nós. Cautou aqui. Não deixa ele ser cover não, quebra a porra da parede dele. Não tem muita lá, não tem muita lá, não faço gestão, não faço gestão. Eu não tenho bateria, alguém tem bet? Eu tenho, mas eu não posso passar. Não, não, fica aí. Passa não. Obrigado, gente. Eu tô querendo puxar, tô querendo puxar. Vai aí, vai aí. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Tô aí dando shieldinho, velho. Eu não tenho aqui lá. Ok, tá aqui, mas o ult aqui. Boa. Deve jogar de boa, que não é do bem. Eu vou quebrar os outros deles, eles vão ter os que. Não, eu tenho que fazer um pique, eles vêm a um pique. Eu não tenho muita coisa pra vocês aí, eu não tenho muita coisa pra fazer aqui, não. Eu tenho um lado de um deles, eu não consigo jogar de um lado. Eu vou quebrar o meio, quebrei o meio da ult, ele não tem ult, ele não tem ult, ele não tem ult. Eu vou usar o ult aqui. Eu vou usar o ult aqui, eu vou usar o ult aqui na face dele. Antes de ir a minha ult. Tem que usar a ult dele depois pra fazer o ult. não tem eu usei porque eu ia morrer quanto 40 por cento tem um drop drop não drop não cadê não dropa tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó ah tô jogando valeu vai ter que jogar na parede deles ele não atrás eles estão atrás do carro então a gente vai ter que jogar ele vai ter que puxar na parede eu vou dar e fazer velho pisa útil se você quebrado 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 eu tô meio direito boa boa saúde saúde boa gente nossa ganhamos um bagulho que é muito bizarro ganhamos ai caralho é o ganhas não foi fácil a partida a gente ia ter morrer em terceiro se a gente não tivesse dado aquele comit porque os caras a gente ia ficar de lado daquele time ali a melhor posição era dos caras que a gente acabou de matar tipo por isso que eu falei hoje a gente comita eles só que você conseguiu e ir lá e matar os caras tá ligado se tu não tivesse matado e tivesse um time full ainda morrer eu queria ter pegas que eu ainda consegui matar um com um só do outro time se eu conseguisse tivesse que finalizar é mais do que só fiquei com medo dos carros são e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri